Foi anunciado um eventual, um iminente acordo entre todas as partes, entre Juventus, Draxler e o Schalke 04. Pelos vistos, já existe ou existirá um acordo entre Julian Draxler e o clube italiano. Falta apenas convencer o Schalke 04 para confirmar essa possibilidade do Internacional Alemão se transferir à Velha Senhora. Portanto, os Juventus a alinhar com o Buffon, três defesas residentes, ou seja, mudam os jogadores, não muda estruturalmente a equipa. A Alegre continua de facto a assegurar taticamente os mesmos fundamentos que levaram a equipa nos últimos anos a deter a hegemonia e a reforçar essa hegemonia do campeonato italiano. Portanto, mantém três defesas residentes, neste caso Chiellini, também Rugani, o tal jovem de 21 anos que regressa a esta temporada para se fixar no plantel das Juventus. E ainda Bonucci, que esta semana renovou até 2020. O defesa central de 28 anos a renovar então pelas Juventus. Ele que é sem dúvida, pelo menos a meu ver, do meu ponto de vista, o melhor defesa central das Juventus. E, porventura, um dos melhores, seguramente, um dos melhores do futebol italiano e, por extensão até, do futebol europeu. Meio campo mais reforçado. Lee Steiner à direita, defesa médio-al, na esquerda, creio que Padawin, atua Padawin. É uma das possibilidades sempre, Padawin, um jogador que atua sempre com qualidade, com eficiência, ou jogando do lado esquerdo ou jogando do lado direito. Às vezes até como terceiro central, como terceiro defesa residente, até como médio, é de facto um jogador que tem essa capacidade de se transformar a ele próprio e de se transformar o seu jogo, proporcionando à equipa várias opções e várias soluções táticas. Depois do meio campo ainda, Setoraro, Pogba e Sami Khedira e os dois avançados, Paulo Dybala e ainda Simone de Zaza. É, portanto, um plantel que já nesta altura tem grandes soluções, tem enormes soluções, em termos de qualidade, em termos de quantidade. De facto, um plantel, uma vez mais, de grande, de enorme qualidade e, sobretudo, permitindo ao seu treinador sempre soluções muito credíveis e soluções de grande talento e de grande competência. Lee Steiner, atraso de bola agora para Rugeni. Cá está o jovem defesa central que está de regresso no plantel principal da Juventus. Bonucci vira à esquerda para Chiellini. Chiellini, capitão da Juventus, a bola para Pogba. Atenção, Pogba não está ainda também totalmente excluída. A possibilidade de se transferir para um outro grande clube do futebol europeu, Real Madrid, Barcelona, enfim, Manchester United, são vários os clubes apontados como eventuais destinos de Paulo Pogba. A verdade é que o Internacional francês mantém-se para já no plantel da Juventus, onde se confirma sempre, a cada jogo, como um dos jogadores de maior qualidade, de maior importância, de maior influência. Aí está o cabeceamento e a Juve marca. Está aí o primeiro golo, cabeceamento, Paulo Pogba, depois da marcação de um pontapé de canto. O golo marcado agora por Paulo Pogba, indefensável aparentemente para Lukasz Budzilek, o guarda-redes polaco desta equipa do Ledger Gdansk. Minuto 4, a Juve ganha vantagem, golo de Paulo Pogba, após a marcação de um pontapé de canto. Agora, o cabeceamento de Paulo Pogba é de facto fulgurante. Grande elevação de Paulo Pogba. E a Juve vai adiantar-se no marcador. Rody Nelson, ex-jogador do Benfica, da formação do Benfica, formado na Academia do Seixal. Rody Nelson, um de dois jogadores portugueses neste plantel do Ledger Gdansk. O outro é Tiago Valente, também antigo defesa central, ou melhor, também defesa central, antigo jogador do Passos de Ferreira. Kjellini. Tiago Valente que ainda assim não está disponível para este jogo, não está sequer no banco de suplentes. Sami Khedira. Perda de bola, não. Não chega a concretizar-se essa perda de bola, consegue recuperar ainda, Estoraro, Estoraro que deu de facto nas vistas, a época passada, Estoraro foi contratado a meio da temporada, pela Juventus, e na segunda metade da época, de facto, confirmou-se como um jogador de talento e de critério no meio campo da Juve. Pogba. Padawine. Atraso agora de Padawine para Gigi Buffon. permanece o capitão, ou melhor, permanece um dos jogadores de maior destaque, de maior importância nesta equipa da Juve, nesta equipa da Juve, e permanece também o capitão, o grande capitão desta equipa, Gigi Buffon. Segundo capitão é Kjellini. Ataque agora a equipa do Ledja Gdansk, bem a recuperar a posse de bola à equipa da Juve, entretanto, Kjellini, já... Então, o experiente defesa italiano da Juve já fez o sinal para o banco de suplentes, exigindo desde já também que possa ser substituído devido a um problema físico. A falta cometida agora por Paulo Dybala, cometida sobre Mikhail Mak. Número 9 do Ledja Gdansk, um dos jogadores também que mais se destacam no meio campo desta equipa polaca. O Ledja Gdansk, que venceu a Taça da Polónia em 1983. Para esta confirmação da saída de Kjellini, a entrada para o seu lugar de Martim Cáceres, lesionado o subcapitão da Juventus. Nistana, agora Rudi Nilsson, esta defesa central português, ainda Rudi Nilsson, duas simulações, finalmente a bola despejada na área da Juve, afasta Kjellini, contra-ataque agora possível para a Juve, Paulo Dybala, de facto, jogou com grande qualidade, frente ao Dortmund, Simone de Aze, pode marcar de novo a Juve, pontapé da Simone de Aze, que escorrega no momento em que, de facto, tirou a baliza Simone de Aze, após uma abertura sensacional de Paulo Dybala, mais uma vez a confirmar o seu enorme talento no ataque das Juventus. Não há fora de jogo de Simone de Aze, de facto, é uma abertura muito boa de Paulo Dybala, bem aproveitada por Simone de Aze, que depois escorrega exatamente no momento em que atira a baliza do Ledger Dantz. Roda Nielsen. Antecipa-se Rogani, Lesteiner. é roubado agora o internacional suíço Lesteiner. A falta assinalada, Lucas Aroslin. Bonucci. Martin Cáceres entrou agora para o lugar de Chiellini. Pogba, ou Pogba, Khedira, Sami Khedira, bem jogado. Bom passe de Sami Khedira, para estourar o atenção agora ao ataque da Juve. Lucas Aroslin. Mário, o melhor, o Pavlovski, Roda Nielsen. Bem, Sami Khedira. Agora, Paulo Pogba. De novo, Roda Nielsen a iniciar mais uma jogada de ataque do Ledger Dantz. Praticamente dez minutos, primeira parte, mantém-se agora a vantagem da Juve. É um a zero, golo marcado por Paulo Pogba. Após a marcação de um pontapé de canto. Matheus Bach, ou melhor, Adam. Chershanovski. Cá está o outro defesa central, Chershanovski. Bola longa. Aproveita Cáceres. Martin Cáceres. Padoen. Buffon. De novo, Padoen. Bem, a Juve agora a sair desta, desta pressão alta agora do Ledger Dantz. Padoen. Sem se atrapalhar, tentando manter a posse de bola. Recupera Padoen. Agora também, Paulo Pogba. Roda Nielsen. Chershanovski. Agora Rogani. Recupera bem a equipa da Juve. Recupera a posse de bola com facilidade a Juventus. Bonucci. Pogba. Paulo de bala. Cobertura de Padoen. O passo para a cadira. Devolve Padoen. Bonucci. A Juve que está no mercado para contratar mais alguns jogadores, entre os quais um eventual substituto para Arturo Vidal. Arturo Vidal que esta semana foi apresentado como novo reforço do Bayern de Munique. E nessa altura, de facto, fez, produziu algumas declarações muito deselegantes. Deselegantes, sobretudo, para um clube que o valorizou e que o projetou internacionalmente, como a Juventus, desde 2011. Não havia grande necessidade de Arturo Vidal, por exemplo, dizer que no Chile todos estavam orgulhosos com a sua transferência para o Bayern de Munique porque tinha acabado de se mudar para um grande clube. Se a Juventus não é um grande clube, então, de facto, vale a pena perguntar o que é que é um grande clube para Arturo Vidal. Tenho todo o direito à opinião de que acaba de chegar a um dos três melhores clubes do mundo, ou um dos três melhores clubes do mundo, mas isso não invalida que, de facto, a Juve tenha uma grandeza que, a meu ver, rivaliza, por exemplo, com a grandeza do Bayern de Munique. São jogadores, são clubes do mesmo estatuto. Portanto, acho que são declarações que não ficam nada bem ao jogador. Que, aparentemente, das duas uma, ou tratou-se de um descuido de Arturo Vidal e ele até produziu essas declarações sem a intenção de molindrar os adeptos e de diminuir o prestígio da Juventus, ou então trata-se de alguma coisa mal resolvida entre Arturo Vidal e a Juventus e, portanto, o jogador aproveitou esse acto público de apresentação com o novo reforço do Bayern para ajustar contas. Roder Nelson. Cá está de novo o defesa central formado no Benfica, Roder Nelson. Perda de bola agora no meio-campo do Ledjagdansk, aproveitado bem pela Juve, pelo menos para recuperar essa posse e depois dar início a uma nova jogada de ataque. Minuto 15, primeira parte. A Juve vence o Ledjagdansk, 1 a 0. Segundo jogo de preparação esta pré-temporada, depois de uma primeira derrota frente ao Borussia, ao novo Borussia Dortmund, 2 a 0. Uma grande exibição do Borussia Dortmund, mas também com sinais muito positivos emitidos por esta equipa da Juve. A Juventus que nos últimos anos, de facto, têm dominado de forma hegemónica, indiscutível, o futebol italiano. A Juve foi também finalista vencido da Liga dos Campeões. Ou finalista vencida, neste caso, da Liga dos Campeões. O que é também sintomático de que esta equipa da Juventus, além de dominar de forma clara, indiscutível, o futebol italiano, até a época passada, já conseguiu também alargar um bocadinho esse domínio e alargar um bocadinho essa demonstração de força e de grande qualidade também às competições internacionais. E, neste caso, a maior competição de clubes do futebol europeu, que é a Champions. Pogba. Esgotado o primeiro quarto de hora da partida. Exageradamente pressionado agora por Pogba. Cobertura de Roda Nelsen. Para depois, vai recuperar a bola para o Ledger Dance, com o seu guarda-redes, Lucas Budzilek. Será Zanowski. Antecipação de Gigi Buffon. Agora Rougani. Quer virar. Steiner. Mais atrás para Rougani. Cáceres. Paduim. Compreende-se a decisão, ou pelo menos a intenção da Juventus, contratar um defesa-esquerdo de nível internacional. Eu creio que é exatamente essa a grande deficiência, a grande, se quisermos, insuficiência desta equipa e deste plantel. Não tem no seu extenso e valorizado plantel, não tem um lateral-esquerdo de nível internacional, esta equipa da Juventus. Por isso, também, essa a intenção de contratar um defesa-esquerdo. E, exatamente, também, a intenção de contratar pelos vistos o Alexandre, do Futebol Clube do Porto. Pogba. Atenção à desmarcação de Simone de Zanza. Pogba, no entanto, a colocar a bola no corredor em Listeiner. Paulo Dybala. Bem jogado. Listeiner. Atenção. A Juventus pode marcar. Cruza. Listeiner. À procura de Simone de Zanza para um possível segundo golo da Juve. Grande jogada, mas é um passe magistral para... Listeiner. O tapete canto agora, de novo, para a velha senhora Paulo Dybala. Entre os vários reforços que a Juventus já contratou para esta época, creio que será aquele que mais se estará a destacar. Pelo menos foi aquele que mais se destacou no primeiro jogo frente ao Borussia Dortmund. E já nestes minutos iniciais, quase 20 minutos de jogo na Polónia, Paulo Dybala também aqui a demonstrar, mais uma vez, a sua grande qualidade. Qualidade como finalizador. É um jogador que finaliza bem, concretiza bem, mas também é muito mais do que isso. Tem qualidade na forma como no último terço consegue definir as jogadas de ataque e consegue defini-las quase sempre com grande criatividade, com grande diversidade, criando também sempre muitos problemas às equipas que sucessivamente vai de fronteira. Paduaín. Simone de Zanza. Afasta Pavlovski. Em exigência ainda de Kedira. Sami Kedira. Rougani. No dia em que completa 21 anos de idade, Rougani. Afirma-se esta temporada, ou pelo menos, aparentemente, fixa-se no plantel da Juventus. Setoraro. Kedira. Agora Cáceres. Mais um grande passo, aproveita Lisztainer. Atenção, Lisztainer. Cruzamento, Lisztainer. Tentava o cruzamento ao primeiro posto, onde aparecia Simone de Zanza, mas mais atrás, se calhar em condições mais oportunas para arrematar a baliza, estava desmarcado Paulo de Bala. Zanza. Agora Rudi Nilsson, finalmente, atrasa para Budzilek. Paulo Pogba. Melhor Pavel Stolarski. O campeonato italiano que vai iniciar-se a 22 de agosto, portanto, já estamos a menos de um mês do início da competição oficial, ou pelo menos do campeonato em Itália, e a Juve vai defrontar a Roma logo na segunda jornada da Série A italiana. Logo, um grande jogo entre dois dos maiores candidatos ao título em Itália, logo a disputar-se na segunda jornada da Série A. Esse será o primeiro grande jogo, o primeiro grande clássico do futebol italiano esta temporada. Na jornada a seguir, também um outro grande jogo entre Inter e Milan. Enquanto depois, já o derby de la capitale, o derby da capital, vai disputar-se a 8 de novembro, mas aí na 12ª jornada. Novo remate de Paulo Pogba, a defesa de Lucas Budzilek, mais um pontapé de canto para a Juve. Na primeira jornada, a Juventus vai defrontar em casa a Udinese. Paulo Dybala, cruza Paulo Dybala, afasta de novo a defesa do Lange. E ainda uma nova tentativa de meia distância agora, desta vez, Listeiner. Cá está o remate de Listeiner, com tempo para o preparar, com tempo para decidir, de facto, na sua cabeça, que era exatamente aquilo que a jogada momentaneamente pedia. E depois, então, aí vai disto. Claro que há bocadinho referi as saídas de André Pirlo e também de Arturo Vidal. Isto vale a pena também, igualmente, relembrar a sensacional transferência, a inesperada transferência de Carlitos Tevez, no auge da sua forma, no auge da sua carreira. E, aos 31 anos, com a sua decisão, eu repito, inesperada, de regressar ao futebol argentino e de se transferir para o Boca Juniors. Portanto, oportunidade para a Juventus, porventura, refazer o seu ataque, ou pelo menos refazer uma parte do seu ataque, porque acredito que Morata vai continuar a ter um papel decisivo, de grande qualidade no ataque da equipa da Juve. Aliás, a Juventus tem soluções para todos os gostos no ataque, com Morata, Mandzukic, os dois que estão agora a jogar de início, mas há mais. De facto, um plantel de enorme qualidade. Isto tem-se. Rogani. Simone Zadza. Desarmado agora Simone Zadza. Pavlovski. Miquel Mack. Está de novo Mack. Imediatamente pressionado por Paul Pogba. Finalmente derrubado. O médio polaco. Wisniewski. Eutré Wisniewski. A falta, mais uma vez, assinalada, Paul Pogba. Apesar da natural preocupação que as saídas dos jogadores importantes das Juventus nos últimos anos podem suscitar nos adeptos, já há vários jogadores do atual plantel, e alguns deles que se mantêm há muitos anos, como Kjellini, que foi substituído ao minuto 6, 7, lesionado, Kjellini. Ora, Kjellini, que é, sem dúvida, um dos jogadores também, há mais tempo, há mais anos consecutivos nesta equipa da Juventus, já faz parte da mobília, e Kjellini já se pronunciou também relativamente à saída de alguns dos antigos craques desta equipa da Juventus, mas de alguma forma também amenizando as coisas e tentando sossegar também os ânimos dos adeptos da Juventus, considerando que, apesar da saída desses bons jogadores, desses grandes jogadores, a Juventus pode continuar a vencer em Itália e pode continuar a ter um papel de destaque, a desempenhar, de facto, um papel de destaque no futebol europeu e na Champions, como, aliás, sucedeu na última época, tendo sido finalista vencido. Aliás, diz Kjellini, que, com todo o respeito para os jogadores que saíram, aos quais reconhece a todos eles grande qualidade, diz ele que são todos muito bons, mas depois reforça que os seus substitutos também são. Cita mesmo os casos de Manzo Kicic e Kedira, que considera dois grandes líderes e que, de facto, ele prevê que possam tornar-se, entre outros, jogadores fundamentais nesta equipa da Juventus. Isto foram declarações de Kjellini e recentes ao Correira da Allsport, e, portanto, há aqui uma intenção também dos jogadores mais importantes, dos pesos pesados do balneário da Juventus, de projetar uma mensagem de sossego e, sobretudo, uma mensagem de confiança neste plantel, no futuro deste plantel e no futuro desta equipa. Paulo Dybala, ainda Dybala, bem jogado, atenção à Juve, cruzamento é de Setoraro. E tem razão para isso, porque a qualidade mantém-se, a qualidade está lá. E ainda, aparentemente, com a possibilidade de a Juventus ainda acrescentar mais qualidade nas próximas semanas, até ao feixe de mercado, acrescentar, então, mais qualidade a este plantel que já tem, de facto, em extensão, em qualidade, uma enorme quantidade de jogadores. Paulo Pogba, bem jogado por Paulo Pogba, é, de facto, um jogador que se distingue na equipa da Juve, eu acho que se distingue, atualmente, no futebol mundial, um dos melhores médios do futebol mundial. Apesar de ser tão novo ainda, já é, já se afirmou claramente como um dos médios de referência do futebol mundial. Perda de bola, não. Ainda o cruzamento, o Martin Cáceres, depois Paulo Pogba, bem jogado por Paulo Pogba, finalmente o alívio do Internacional Francês, insiste ainda a equipa do Ledger, Nevan Markovic. Várias simulações, que resultam depois num cruzamento contra o corpo de Lee Steiner. Perda de bola de Lee Steiner, aproveita o Ledger, finalmente Bonucci, insiste a equipa polaca à procura do empate. Rodenielsen. De recordar assim, que este é o segundo jogo de preparação do jogo, é com a preparação um bocadinho mais atrasada, depois de uma derrota frente ao Borussia Dortmund, 2-0, num jogo que ficou assinalado, além do resultado, ficou assinalado por um golo magistral, marcado por Marco Reus. Uma cavalgada imparável de Marco Reus e depois com uma finalização de grande, grande qualidade do avançado alemão do Borussia Dortmund. Reposição para Padawin. Mas são de facto vários os rumores relativos ao possível interesse da Juve na contratação de alguns jogadores, já que falei de Alexandre, de Julien Draxler, hoje mesmo também a imprensa francesa especula com a possibilidade da Juve substituir Arturo Vidal contratando Rabiot ao Paris Saint-Germain, aliás é um sonho pelos vistos um sonho antigo do clube italiano, já não é a primeira vez, já no início da época anterior, de acordo com os relatos da imprensa nessa altura, já no início da época anterior a Juve tinha tentado a contratação do Rabiot e pelos vistos parece que pode voltar a fazer. Martín Cáceres, ainda Cáceres, jogador de defesa de facto muito voluntarioso, Rodinilson, Simone Zaza vai marcar Dybala, o remate Dybala. Grande oportunidade para a Juve agora a desperdiça Paulo Dybala. Atrapalhação na defesa do Ledja Gdansk de Rodinilson. já depois desse jogo frente ao Borussia Dortmund aquilo que se conclui agora é que apenas dois jogadores repetem a titularidade, dois reforços, dois dos reforços da Juve repetem a titularidade. São os casos de Simone Zaza e também de Paulo Dybala. De resto, também aí frente ao Borussia Dortmund que se estreou, se estrearam o guarda-redes brasileiro Neto, contratado à Fiorentina e também o avançado Mário Manzo que é desproveniente do Atlético de Madrid. Kedira não jogou, portanto, atua, está a atuar pela primeira vez, estrear-se com a camisola da Juve, Sami Kedira frente ao Ledja Gdansk. Antes mesmo de a Juventus disputar o seu primeiro jogo oficial e isso acontecerá a 8 de Agosto frente ao Ásio, no jogo da Supertaça de Itália, antes mesmo disso acontecer e já depois de defrontar o Ledja Gdansk, o próximo adversário da Juve será o Marseilla. Leis Steiner. Apareceu derrubado Leis Steiner. Kersanovski, perda de bola, aproveita a Juve, ainda Paulo Pogba, de novo Paulo Pogba, Simone Padawine. A Juve é que tem um jogo interior muito forte, é verdade que muitas vezes consegue projetar o seu futebol através dos corredores, sobretudo com os dois laterais esquerdos, de um lado Leis Steiner, do outro Patrice Evra, Patrice Evra já numa fase descendente da sua carreira, continua a ser um jogador de qualidade, mas eu creio que já não é aquele lateral de nível top, de nível internacional que a Juventus precisa. por isso é que eu há bocadinho disso, de facto, se há uma posição que eu acho que devia ser reforçada nesta equipa da Juventus, era a de lateral esquerda. Eu acho que Evra já não é o jogador que a Juventus verdadeiramente precisa para, para, de facto, dispor de uma opção de topo, de uma opção de classe mundial para as funções do lateral esquerdo. Neste caso, defesa médio-ala, porque sabemos que contra as defesas residentes, depois, os dois laterais são laterais e médios-ala ao mesmo tempo. Lee Steiner, Lee Steiner cumpre bem essas funções do lado direito, e na ausência de Lee Steiner, por exemplo, Padua Winn, eu acho que se adapta com muito mais facilidade ao corredor direito do que ao corredor esquerdo, depois, no corredor oposto, temos Patrice Evra, mas eu acho que Evra já é um bocadinho curto. Não está em causa a qualidade de Evra, porque sempre foi imensa, está em causa, sobretudo, a sua veterania, que se calhar já não lhe permite ser essa opção de tão indiscutível e de tão valorizada como eu creio que a Juventus precisaria para essas funções de defesa médio-ala esquerda. Cáceres. Padua Winn. Derrubado agora, Padua Winn. Entrada um bocadinho mais rija agora de Piotr Wisniewski. Aí está o primeiro cartão amarelo mostrado ao capitão do Ledger Danesk. Mostrado então a Wisniewski. De facto, aqui a despenhar-se contra as pernas de Padua Winn. Creio que se justifique a este cartão amarelo mostrado a Piotr Wisniewski. Piotr Wisniewski. Rogani. Piotr Wisniewski. Tchau. Pogba Atenção agora ao Ledger Gdansk, uma boa jogada de ataque da equipa polaca. O remate de Zvigala após o passe de Wisniewski. Zvigala, muito bem, a romper o médio do Ledger Gdansk, depois com espaço para arrematar, com oportunidade para arrematar, concretizando essa intenção. Um bom remate de Zvigala. Zvigala, Rogani, últimos 10 minutos desta primeira parte de Joubet, continua em vantagem, golo marcado ainda muito cedo no jogo por Paul Pogba, após a marcação de um pontapé de canto a que correspondeu o internacional francês com um cabeceamento fulgurante para o primeiro golo e único da partida até o momento. Simone Zadza. Simone Zadza que não tem conseguido ainda demonstrar todas as suas qualidades e que o tornaram um avançado tão disputado e tão reconhecido em Itália nos últimos dois anos. Ao ponto de se tornar internacional italiano, mesmo atuando num clube modesto da série A italiana, o Sassuolo, e depois então ao ponto de, de facto, merecer esta transferência para as Joubetes. Paulo Pogba, possibilidade de contra-ataque para a Joubet, ainda Pogba, Cáceres, quer vir ou não? Antecipa-se Lucas Araslin. E nesta fase do jogo começa também de novo a perceber-se na Joubetes aquilo que eu acho que já a equipa tinha denunciado frente ao Borussia Dortmund. Está, de facto, ainda numa fase muito inicial da pré-temporada, ainda é o segundo jogo de preparação e, portanto, as pernas não correspondem àquilo que é determinado pelo cérebro dos jogadores e pela informação. E o cérebro vai processando, mas as pernas ainda não dão para tudo. Portanto, cansaço, a equipa está presa, a equipa está com pouca velocidade ainda, mas isso é um processo natural da preparação de pré-temporada. Por isso é que, de facto, os resultados nunca são muito valorizados pelos treinadores, porque a verdade é que há muitas equipas que, por exemplo, jogam um futebol até surpreendentemente fresco e revigorante durante a pré-temporada, mas depois desaparecem na competição porque, a partir do momento em que a preparação física das equipas, a preparação das equipas começa a nivelá-las do ponto de vista físico, desaparece esse fulgor com que muitas equipas iniciam a pré-temporada. E também o contrário acontece, ou seja, equipas que durante a pré-época, de facto, se manifestam, muitas vezes até de forma confusa, com maus resultados, com exibições decepcionantes, depois chegam à competição com maior preparação, com maior frescura, com os seus jogadores em boa forma e aí as coisas resolvem-se. De facto, tirar conclusões ao fim de duas ou três semanas de preparação, independentemente dos resultados que se possam verificar, tirar conclusões a partir daí sobre o que é que pode vir a ser a época de uma equipa é completamente precipitado e desajustado de qualquer noção daquilo que é a realidade do futebol. Bola desviada já na área da Juventus, desviada bem desviada. Desviada, aliás. Recuperamos primeiro o Wisniewski, depois a bola cruzada por Lukaszik e agora a resposta da Jube. Cáceres. Cáceres que nos últimos minutos aparece agora mais ocupado com as funções do lateral esquerdo na Juventus. Eu creio que a Juventus terá alterado aqui um bocadinho a sua estrutura tática, não sei, mas tentaremos perceber se de facto é assim. Mas eu creio que nos últimos minutos foi possível perceber que Cáceres está agora predominantemente do lado esquerdo da defesa, mas no corredor e não tanto numa das posições mais interiores dos três defesas residentes. Vamos ver. Rogani. Não sei se a Juventus não estará nesta altura a jogar com uma linha mais definida de quatro defesas, com Cáceres agora como lateral esquerdo, Listeiner como defesa direito, Rogani e Bonucci como centrais. Vamos confirmar ou vamos tentar confirmar porque muitas vezes pelas imagens televisivas não temos a perceção total de como as coisas se processam em campo, mas tentaremos com as imagens que estão disponíveis, tentaremos de facto perceber se é assim ou não. Eu acho que é assim. Neste momento, lá está. Do outro lado, Cáceres, Listeiner à direita e vemos agora aqui, aqui está tudo bem definida, a linha de quatro defesas na Juventus, Alegre alterou de facto esse posicionamento defensivo da equipa, agora com quatro defesas, Listeiner à direita, Cáceres à esquerda e os dois centrais. Gigi Buffon, Bonucci, Padouin adianta-se para o meio-campo, Portanto, Pogba, Padouin como o médio mais defensivo, permitindo também o adiantamento de Sami Khedira, Setoraro como o interior direito, Pogba como o interior esquerdo, portanto são quatro médios, quatro médios interiores, dispostos de forma mais ou menos rigorosa, mas depois, depois o resto, quando a equipa tem a bola, quando ganha a posse de bola, digamos que o posicionamento de cada um destes jogadores é apenas um ponto de partida, porque a partir daí, digamos que depois disso, prevalece a dinâmica e a qualidade que os jogadores consigam, de facto, assegurar aquilo que é o modelo de jogo e aquilo que é o sistema que é instrumentalmente utilizado pelo treinador e pelos jogadores. Grande pontapé, grande meia-distância, boa defesa de Gigi Buffon. Minutos finais desta primeira parte, o remate do capitão polaco, Wisniewski, já com cartão amarelo, afasta Paul Pogba. Ainda Wisniewski. Não. Reposição para o lateral. Agora Kedirá. Rodinielsen, joga bem Rodinielsen, depois é derrubado por Paulo Dybala. Veremos se depois na segunda parte outros dos reforços desta equipa da Juventus serão eventualmente lançados no jogo por Alegre. Agora Lee Steiner. Muito pressionado, Lee Steiner. Muita juventude no banco de suplentes da Juventus. Muitos jogadores ainda, muitos jovens, além de Neto, de Marquísio, Morata e Mandzukic e Evra, mas o resto depois, Masek, Vitale, Clemenza, Parodi, Telho, Serri, Vadala, são jogadores que estão no banco de suplentes disponíveis para o jogo e eventualmente merecerão uma oportunidade. Bonucci. Bonucci ameaçado por Bartolomeu Pavlovski. Instantes finais desta primeira parte, a Juventus a vencer. Padoen, quer ira, Pogba, bem jogado, Zaza. Agora a bola metida na frente em Paulo Dybala. Fora de jogo assinalado a Paulo Dybala. E aí está o apito que confirma o final desta primeira metade do desafio, prevalecendo até ao fim o golo marcado por Paulo Pogba ao minuto 4 após a marcação de um pontapé de canto. A entrada fulgurante de Paulo Pogba lá em cima, de facto a determinar a lei do mais forte e neste caso a lei de um jogador que nesse lance criou uma... Agora damos apenas pelo apito do árbitro. Aí está ele, início da segunda parte e como disse, à medida que formos... Olha, já a primeira alteração que é perceptível na Juventus. A entrada de Patrice Evra para a lateral esquerda. Enquanto que a Juventus aparentemente... E Marquisio também já lá está. Enquanto que a Juventus aparentemente mantém os 4 laterais... Ou os 4 laterais... Os 4 defesas... Dois laterais, dois centrais. Foi assim que a Juventus terminou a primeira metade do desafio, depois de ter iniciado o jogo com os 3 defesas residentes. Pontapé livre agora para a Juventus. E também já lá está a Manzoukic. Portanto, são várias as alterações confirmadas nesta equipa da Juventus. Morata, Manzoukic, Marquisio, Patrice Evra... São jogadores que pelo menos já conseguimos confirmar. Bonucci não está. Não regressou o Bonucci. Os centrais agora são Cáceres e também Rougani. Pagouin também se mantém no meio-campo. Prepara-se para a marcação deste pontapé livre. Fernando Morata. Remata, Morata. Aí está o jovem internacional espanhol, jovem avançado espanhol, que se destacou na época passada. Grande temporada de Morata no ataque da Juventus com Carlitos Tevez. Não deu grandes hipóteses, por exemplo, ao seu compatriota Llorente. Fernando Llorente. Remata agora de Morata. Do lado do Lerja Gansk, torna-se também mais difícil ainda de proceder a essa identificação de alguma alteração que eventualmente possa ter sucedido. Também já lá não está Alice Steiner, acho eu. Eu creio que é Pagouin agora o lateral direito. Vamos confirmar daqui a bocadinho. Martízio. Evra. Morata. Ainda Morata. Insiste o avançado espanhol, mas insiste mal. Depois tenta recuperar Sami Khedira. Se lesiona o internacional alemão. Numa bola dividida com a defesa polaco. Patrice Evra. Rogani. Cá está Pagouin agora como lateral direito. Começou como defesa médio-al e esquerdo. Depois passou para médio-defensivo. E agora começa a segunda parte como lateral direito. Isto é Pagouin. Pagouin, o que ele tem para acrescentar à equipa é exatamente isto. É polivalência. Capacidade de executar várias funções em campo. Por isso é que é um jogador multifuncional e depois também a qualidade mínima que ele tem e que acrescenta estas características que de facto o tornam um jogador diferente, um jogador imprescindível, um jogador de plantel. Vai Ferrissevra. Mandzukic. Joga bem Mandzukic. Atraso de bola é para Rogani. Pagouin. Devolve Rogani. Cáceres. Ainda Rogani. Kedira. Sami Kedira. Também já lá não está em campo. Paulo Pogba. Mandzukic. Evra. Possibilidade de cruzamento. Cruza mesmo. Evra. Pode marcar a Juve. Grande oportunidade para a Juve. A defesa agora de Buzilek a evitar o segundo golo da Juventus. Morata. Vai Morata. Ainda Morata. Retém a pola. Morata. Muita qualidade tem este avançado espanhol. Desperdiçado, é verdade, pelo Real Madrid. Desaproveitado, melhor dizendo, pelo Real Madrid. Tanta qualidade que tem Morata. Rougani. Estouraro. Marquísio. Será uma época diferente para Marquísio, não reconhecendo ao seu lado os jogadores como... Por acaso não era Marquísio. Era sim Clemenza. Mas será uma época diferente para Marquísio, não reconhecendo ao seu lado os jogadores como Pirlo e Arturo Vidal, com os quais foi, de facto, construindo durante anos muita da hegemonia da Juventus no futebol italiano, porque muita dessa hegemonia foi também criada a partir de um meio-campo de grande qualidade. Rodenilson. Rodenilson. Muito bem jogado. Agora, Everard. São agora outros jogadores para Marquísio identificar, para Marquísio assimilar, e com os quais Marquísio terá de construir agora um novo meio-campo. Um meio-campo de novo, também, com grande qualidade. Morata. Arranca Morata. Muito bem, Rodenilson. Já não é o primeiro duelo que Rodenilson consegue ganhar já neste início de segunda parte de Morata. De novo o Rodenilson, agora a facilitar uma vez mais. Aproveita Morata. Cruzamento Morata. Procura depois de Manzo Ketch. Adeptos da Juventus. Não sei se adeptos italianos que se deslocaram à Polónia, ou então adeptos mesmo da Juventus, mas de Gdansk ou das proximidades. A verdade é que a Juventus é um clube que tem, ao contrário do que foi estranhamente insinuado por Arturo Vidal, a Juventus é de facto um clube que tem adeptos em todo o mundo. Marquisio. Paduíne. Agora a cadeira de novo. Paduíne, mais atrás, para Rugani. Rugani e agora Martin Cáceres. Uma dupla de centrais que... Se calhar não estava nos planos de Alegre, pelo menos experimentar tão cedo. Paduíne. De novo Cáceres. Evra joga bem. Evra com o Manzo Ketch. Bem jogado agora Manzo Ketch. Ainda... Clemenza. Marquisio. Evra. Aproveita ainda Marquisio. Acá está muito forte a Juventus no jogo interior. Sempre foi assim. É uma das imagens de marca desta equipa da Juventus. Evra. Duas alterações agora preparam-se na equipa do Leipzig-Dansk. Entradas de Stojan Vranjers, com o número 21, jogador bósnio. E, igualmente, de Gregors Wojtkoviak. Wojtkoviak. A substituir, entretanto, Daniel Lukasek. Marquisio. Paduíne. Marquisio de novo. Não entra agora... Não entra bem o passo de Marquisio, mas recupera a posse de bola facilmente a Juventus. Bom, Evra. De novo o Marquisio. Ainda Evra. Clemenza. Devolve a Evra. Cáceres. Vanzo Kic. Marcação de Roda Nielsen. Estourar. Estourar o mau passo agora do médio da Juventus. Atenção ao contra-ataque. Vranjers. Entrou agora mesmo. Pode aqui marcar agora o Ledger. O gol do empate. No entanto, a escada desaproveitada por Pavlovski. Quer dirá. Dez minutos, segunda parte. Resposta da Juventus a um contra-ataque do Ledger que quase proporcionava à equipa polaca o gol do empate. Quer dirá. Cruza agora a Clemenza. Muito bem. Cáceres no duelo com Pavlovski. De novo o Pavlovski. Vranjers. Entrou agora mesmo na equipa do Ledger-Gdansk. Vranjers. Combinação. Muito bem. Combinação com Vojtkoviak. Finalmente Patrice Evra. Vanzo Kic. Possível contra-ataque agora da Juve. Mas ainda falta de facto velocidade de reação de deslocamento a estes jogadores da Juventus. A entrada da Neto para o lugar de Gigi Buffon na baliza da Juventus. Guarda-redes contratado à Fiorentina Internacional Brasileiro. Guarda-redes de facto de muita qualidade. Aí está ele. Neto. Termina o contrato com a Fiorentina. E aí está ele. E aí está ele. Neto. E aí está ele. Neto. De novo o Ledger à procura uma vez mais de uma oportunidade para restabelecer o empate. E aí está a primeira defesa da Neto. E aí está ele. 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 E atenção de novo. Neto. Neto de facto a entrar agora na equipa. Isto numa altura em que aparentemente a Juve vai permitindo agora sim jogadas mais ameaçadoras ao Ledger Danzig. As mudanças na equipa também eventualmente proporcionam essa quebra de rendimento e proporcionam sobretudo ao Ledger Danzig novas condições para chegar com mais perigo à baliza das vendas. E aí está ele. 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 Cá está mais uma hipótese de ataque para o Ledja Gdansk. E cá de novo uma jogada de facto bem desenvolvida, cada vez mais ameaçadora à equipa polaca. E este é estourado. É falta. É um golfe. É um golfe. Agora escutam-se também os incentivos a Sami Khedira Provavelmente adeptos alemães que devido à proximidade também territorial com a Polónia Se deslocaram a Gdansk para incentivar Sami Khedira Jogador que de facto tem muitos adeptos na Alemanha Bem jogada agora Morata, Clemenza, prepara o remato ainda Clemenza Descoordenação entre Clemenza e Estoraro Atraso para Evra, ainda Marquésio Descoordenação entre Clemenza e Estoraro Novo contra-ataque da Juba, Khedira, Sami Khedira, cruzamento, não chega, não chega ao destino, aliás quase que nem sai dos blocos Cáceres, Patrice Evra, nova alteração que agora se prepara na equipa da Jube Entrada daqui a pouco de Vitale Saída de Sami Khedira A estreia de Sami Khedira com a camisola da Juventus Um dos reforços mais sonantes da Juve para esta temporada Mais um que se estreou Ao segundo jogo de preparação Também uma nova alteração na equipa do Ledger Gnansk A entrada de Boris Yoke Saída de Sebastián Mila Sebastián Mila que tinha entrado neste... não, Mila entra agora, exatamente Entrada de Sebastián Mila, exatamente Também Boris Yoke A substituir Markovic, Nevan Markovic São várias as alterações É o rodízio de alterações normal em situações de pré-temporada Já entraram dois, ainda faltam entrar mais cinco Portanto, logo de uma só vez, sete substituições da equipa do Ledger Gnansk Este é o problema dos jogos de preparação, mas... Mas eles existem exatamente para proporcionar a todos os jogadores Que possam proporcionar competição a todos os jogadores A entrada agora de Nazário Bruno Nazário, um médio brasileiro Também Rodi Nilsson substituído por Jannick A entrada agora de Nazário, um médio brasileiro E o poder de E a entrada agora de Nazário, um médio brasileiro E a entrada agora de Nazário, um médio brasileiro a proposta para voto voto viagem está de novo número 23 do leite a nazário pois semelha E agora Parodi, Júlio Parodi a substituir Martin Cáceres. E agora Parodi, Júlio Parodi, Júlio Parodi. 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 e na primeira metade da época no Lanciano, agora assim é que está bem, e na segunda metade da época atuou no Carpi, equipa que, entretanto, venceu de forma surpreendente a Série B italiana e que esta época, pela primeira vez na sua história, vai atuar na Série A. Vitale, Evra, Manzouqueres, aliás, Série, de novo Vitale, ainda Série, Alberto Série, atenção à Juventus, Manzouqueres, Série, bem jogado, Série quase que marca, Alberto Série quase que marca o segundo da Juventus, jogada de grande persistência do avançado jovem, avançado de 19 anos italiano. Atraso de Wojtkoviak, cá está, de novo, o número 23 do Ledje Gdansk. Não arrisca Patrice Evra. Há dificuldades do internacional francês agora muito evidentes na forma como praticamente desistiu da jogada. Aplausos 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 Parodi. Nova reposição para a Juve. Paduíne. Último quarto de hora da partida. Paduíne manter-se ainda em campo. É dos poucos que ainda se mantém em campo desde o início do encontro. Evra, Vitale, Rogani. Rogani e Paduíne, pelas minhas contas, são de facto os únicos jogadores que ainda não foram substituídos. Que iniciaram esta partida. Paduíne agora com o lateral direito. Iniciou o jogo como defesa médio-al e esquerdo. Ainda jogou como médio defensivo na primeira parte. Atenção ao Ledjagdanski e finalmente Neto. Primeiro a distrair-se ali, Neto a brincar com o fogo, mas depois conseguiu muito bem resolver o problema. Manos ao catch. Mais uma alteração. De facto, são umas atrás das outras nesta segunda metade do desafio. Entrada então de Buxa. Saída de Kuzvik. Gregor Kuzvik, que de facto também esteve pouco tempo em campo. A necessidade de rodar todos os jogadores, depois traz-nos a situações como esta. Termos aqui os jogadores que entraram na segunda parte e já estão a ser substituídos. Ebra Vitale. Outro jovem que está agora na equipa da Juve é Telho. Agora Vitale. Bem jogado Vitale. Andrés Telho. Andrés Telho. Centro-campista colombiano também ainda muito jovem. esteve no campeonato do mundo da Sub-20 pela seleção da Colômbia. Andrés Telho. Rogani. Ebra Vitale. Ebra Vitale. Ebra Vitale. Ebra Vitale. Andrés Telho. Andrés Telho. Ebra Vitale. Andrés Telho, que é também outro dos reforços para esta época. para esta época, que tem apenas 18 anos ainda. O jogador contratado ao Envigado. E agora a Serre. Contra-ataque do Ledger Gdansk. Últimos 10 minutos da partida. Makusevski. Melhor Patrícia Evra. Muito bem. A experiência, o conhecimento, o saber de Patrícia Evra e a qualidade, claro. 80 minutos de jogo. A Jovem continua a vencer um a zero. O golo marcado por Paul Pogba logo nos minutos iniciais. Paduén. Ainda Paduén. Tello. Cruza Tello. Afasta a defesa do Ledger. Recupera de novo Tello. com ela. Mila. Vamos lá. Agora Taylho. Ainda persiste a equipa do Lange à procura de um golo que possa restabelecer o empate e que possa de facto dar pelo menos esse gostinho aos seus adeptos. De um empate frente a um colosso do futebol europeu. Ora aí está. Gol marcado por Buxa agora nestes minutos finais. Mas aí está restabelecida a igualdade e tanto persistiu a equipa colaca nesta segunda parte. O remate de Buxa aparentemente sem hipóteses para Neto. Está assim restabelecido o empate em Gdansk. É de facto uma excelente jogada de ataque e depois o remate de Buxa. Um dos jogadores, muitos jogadores que de facto entraram nesta segunda metade do desafio na equipa do Lange à... A entrada agora de Roman Masek, saída finalmente de Paduaín. Apenas um jogador do 11 inicial resiste nesta equipa da Juve. O jovem Rugani, que aliás faz anos hoje, completa 21 anos. Se calhar essa é a prenda de Alegre. Lemenza. Depois Tello. Marquinhos. Tello. Obrigado. 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 sem precisão, sem a precisão desejada pelo jogador croata. Marquésio, Rogani. Cá está um jovem de 17 anos ainda, vai atingir a maioridade em outubro, apenas outubro. De facto, ainda um menino da equipa Primavera, ainda joga na equipa de juniors da Juventus. Vai Vitale, cá está de novo a Juve, Clemenza. Muita juventude agora na equipa da Juventus. Vitale. Outra pé de Vranies. Vitale. Rogani. Neto. Minutos finais da partida. Clemenza. Manzo Quech. Depois não conseguiu o domínio de bola, Alberto Serré. Mais uma jogada de contra-ataque. E agora Nazário. Ainda é Verran. Finalmente Marquésio. Nova situação de contra-ataque agora para a Juve. Bom cruzamento. Manzo Quech. Pode marcar. Golo da Juve. Marca Manzo Quech. À sua maneira, Manzo Quech. Boa recessão orientada. Tira o adversário do caminho. E depois o remate. Indefensável. Imparável de Manzo Quech. Para o segundo da Juve. Grande jogada agora de Manzo Quech. Tudo começa, de facto, aqui nesta recepção orientada. A bola, praticamente, a bola, de facto, chega ao pé direito de Manzo Quech. E, ora vejamos. É aqui. A bola é imediatamente anestesiada por aquele primeiro impacto. Muito bom. Muito bom o domínio de bola. A recepção orientada. O depois, o drible sobre o defesa e o remate. Grande golo de Manzo Quech. À um minuto do final da partida, a Juve volta a aventar-se no marcador. E, agora, a Juve volta a aventar-se no marcador. O melhor era Martídezio. Nova possibilidade de contra-ataque para o Gdansk. Ainda à procura de um novo golo que possa fixar o resultado final numa igualdade. Bem, a distância agora, contra o corpo de Clemenza. E aí está. Final da partida, de facto, o golo de Manzo Quech não podia surgir em melhor altura. Foi o golo de Manzo Quech a menos de um minuto do final da partida. Um minuto a menos de um minuto.